Sei que amanhã quando eu morrer Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida O carinho, a mão amiga Para aliviar meus zais Depois que eu me chamar saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Sei que amanhã quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha bom coração Alguns até vão de chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida O carinho, a mão amiga Para aliviar meus zais Depois que eu me chamar saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais